Leitura do Livro do Êxito Naqueles dias, Moisés aposentava o rei rei de Chetró, seu sogro, sacerdote de Matiá. Levou um dia o rebanho deserto aberto e chegou ao monte de Deus no horário. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma taça. Moisés notou que a taça estava em chamas, mas não se consumia e disse consigo. Vou aproximar-lhe dessa visão extraordinária para ver por que a taça não se consumia. O Senhor viu que Moisés se aproximava para o observar e chamou, no meio da taça, dizendo, Moisés, Moisés. E ele respondeu, aqui estou. E Deus disse, Música Tire as mãos dos pés porque um lugar hum de estar com a tela santa e agradecidora. Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Adarão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Moisés, o meu rosto, foi a primeira olhar para Deus. Meu Senhor disse, eu vi a aflição do meu povo que está no Egito. Eu vi o seu clamor por causa da doença de seus opressores. Sim, conheço seus sofrimentos. Desci para liberá-los das mãos dos egípcios e fazê-los sair daquele país. Para uma terra boa e espaçosa, uma terra onde cobre leite e mel. Moisés disse a Deus, sim, eu irei aos filhos de Israel e lhes tirei. O Deus de vossos pais enviou-lhe a vós. Mas, se eles perguntarem qual o seu nome, o que eles devem responder? Deus disse a Moisés, eu sou aquele que sou e a peço do meu povo. Assim, responderás aos filhos de Israel. Eu sou e criou-me a vós. E Deus disse ainda a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, que enviou-lhe a vós. E este é o meu nome para sempre e, assim, serei dado de geração em geração. Palavra do Senhor. Graças a Deus.